É isso aí pessoal, é a Rádio Monte Camel, Gustavo Lima, Desejo Mortal, ao vivo. Fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tenho mel que acalma. Meu desejo, que me leva, até o céu, surreal, que bom demais, pena que toda vez. A gente faz amor, e eu me sinto mal, você já tem alguém, me acha normal. A gente faz amor, e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. Fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tenho mel que acalma. Meu desejo, que me leva, até o céu, surreal, é bom demais, pena que toda vez. A gente faz amor, e eu me sinto mal, você já tem alguém, me acha normal. A gente faz amor, e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. A gente faz amor, e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. É isso aí pessoal, é a Rádio Montequêmio, tá gostando? Segue, um beijo, um abraço, e até a próxima.